Fala, galera! Tudo bem? Para resolver a próxima questão da UED 2018, primeira fase, você precisa fazer a leitura desse texto que está disponível no material anexado. O texto fala sobre as assimetrias que existem nas moléculas e nos seres vivos de uma forma geral. Bora lá para a nossa questão, então. A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é... Por que a estrutura da membrana plasmática é assimétrica? Bom, a gente vai ter fosfolipídios compondo essa membrana plasmática, eles vão formar uma bicamada lipídica, tá? Então, olha só, a estrutura vai ser mais ou menos assim, tá? Uma bicamada de fosfolipídios. São vários fosfolipídios, né? E aí, de repente, a gente pode ter uma proteína aqui, uma proteína do tipo proteína canal, que vai possibilitar a passagem de substâncias. Podem ter outros tipos de proteína também. Então, por isso que é uma estrutura assimétrica, tá? Porque ela tem diferentes substâncias que estão compondo ela. Então, vamos lá. É um processo associado a essa estrutura assimétrica, a síntese de proteínas. Gente, a síntese de proteínas, ela acontece nos ribossomos, tá? Que estão livres no citoplasma, ou então nos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Não está associado diretamente à membrana plasmática. Então, letra A, incorreta. Letra B, armazenamento de glicídios. Quem vai armazenar carboidratos são as células musculares, as células do fígado, que no caso dos animais, armazenam glicogênio, né? E não está associado à membrana plasmática. Então, letra B, incorreta. Olha a letra C, a letra D, transcrição da informação genética. A transcrição da informação genética é o quê? É o processo do DNA ser transcrito em RNA. E isso vai ser super importante para a síntese proteica aqui, realizada nos ribossomos e no retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque os ribossomos, eles vão fazer a leitura do RNA. Mas essa transcrição da informação genética, ela depende de uma enzima chamada RNA polimerase, que vai atuar lá no núcleo da célula. Então, letra D, incorreta. Olha a letra C agora. Transporte seletivo de substâncias. Eu brinco que a membrana plasmática é o cara crachá da célula, tá? Ela que vai decidir que substância que pode entrar, que substância que pode sair. E isso depende também justamente da presença dessas proteínas aqui, tá? Que vão permitir a passagem dessas substâncias. Tem outras substâncias que podem passar por difusão pela membrana plasmática, mas as que não podem dependem das proteínas transportadoras ali. Então, a resposta correta é a alternativa C. 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 Obrigado.